Salve Tamandaré! Não, fique em paz guerreiro, não vou derrubar sua estátua, quero apenas dialogar. Tamandaré! Tamandaré, tu sabia que os atuais militares brasileiros, sem deles, sem deles aí promovidos a marechais, sem participar de guerra alguma, eles estão deixando vender o Brasil. Que nacionalistas são esses militares do exército que deixam vender o Brasil, vender os correios? Então, Tamandaré Guerreiro, que a história do nacionalismo nas forças armadas brasileiras, tão antigas quanto os correios, se levante contra esses marechais sem guerra, contra esses marechais e esse capitão, que muito bem disse Jesus, são verdadeiros vendiões do templo. Grande abraço, descansa guerreiro, fique em paz aí na sua estátua.